Fica ligando, não quero te atender Eu tô ocupada sendo feliz bem longe de você Te dei amor, pagou com traição Vai, vacilão, come na minha mão Tá com saudade, né? Tá arrependido, é? Tá com saudade, é? Cê tá sofrendo, né? Prefere o Asputiane e perder o suadver Vai lá com a sua Asputiane e me esquece Fica ligando, não quero te atender Eu tô ocupada sendo feliz bem longe de você Te dei amor, pagou com traição Vai, vacilão, come na minha mão Tá com saudade, né? Tá arrependido, é? Tá com saudade, é? Cê tá sofrendo, né? Prefere o Asputiane e perder o suadver Prefere o Asputiane e perder o suadver Vai lá com a sua Asputiane e me esquece Tchau, 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 tchau Obrigado.